Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um webinar dessa nossa série de webinars realizado pela TICMIL, em parceria comigo, Bruno. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre plano de trading, ou chamado também de trading plan. Vamos falar da importância de se ter um plano de trading e como você pode criar o seu. Vamos lá? Bom, antes de continuar aqui, eu queria comentar que nós temos uma área de perguntas aí, se você tiver alguma pergunta, você pode a qualquer momento enviar para nós uma pergunta usando a ferramenta de perguntas do sistema de webinar, do GoToWebinar, que você está usando para assistir aí, e vamos fazer o vídeo para responder na medida que o webinar vai se desenrolando aí, tá? Bom, é sempre importante a gente começar aqui com o nosso aviso legal, que diz que o conteúdo deste material educativo é oferecido por terceiros, ou seja, por mim e não pela TICMIL, e tem um conteúdo puramente educativo, não constituindo qualquer incentivo ao investimento. Qualquer pessoa que realiza essa atividade de investimento o faz por sua própria decisão, assumindo todos os riscos. Assim sendo, os autores de TICMIL não assumem qualquer responsabilidade por quaisquer decisões de investimento tomadas pelos participantes e membros, rejeitando assim qualquer tipo de responsabilidade dentro dos limites da lei, por qualquer dano direto ou indireto conectado a esse serviço. As opiniões expressas pelos locutores não refletem necessariamente as opiniões da TICMIL, a menos que especificado. Ou seja, trocando em miúdos, resumindo, esse é um webinar educativo, não estamos te indicando, te sugerindo investir em nada, em lugar nenhum, faça a sua própria diligência, pesquise, estude e saiba o que você está fazendo. Aviso de risco, importantíssimo. CFDs e mercados como o de Forex são instrumentos complexos e apresentam um elevado nível de risco, sendo que você pode perder o seu dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 81% das contas dos investidores perdem dinheiro ao negociar CFDs com a TICMIL UK Limited. Você deve considerar o entendimento do funcionamento dos CFDs e se pode correr o risco de perder o seu dinheiro. Eu acho sempre legal ter esse aviso de risco aqui, é uma exigência legal e eu sempre gosto de comentar. Legal, no sentido de interessante que eu acho. Por quê? Algumas coisas aqui. Primeiro, mostra a idoneidade da TICMIL de trazer esses dados aqui, que é até uma obrigação legal de qualquer corretora que opere no Reino Unido, na Inglaterra. E também acho legal esse dado, mostrando que 81% das contas perdem dinheiro e gosto sempre de reforçar que o nosso principal objetivo com esse webinar é te deixar fora desses 81%. A maioria das pessoas perdem justamente porque não sabe onde estão entrando, não entende de alavancagem, acha que vai ganhar dinheiro rápido e ficar rico em uma semana. Então, tire isso da sua cabeça e vamos lá ver como você pode ser um trader de verdade, gerenciar riscos e como se diferenciar desses 81%. Vamos lá? Bom, agenda. O que nós vamos falar hoje? Quais vão ser as pautas do nosso webinar? Primeiro, o que é um plano de trading? Talvez você já tenha ouvido falar, mas nós vamos conceituar um pouco, porque existe algum nível de confusão e conceitos diferentes. Nós vamos falar sobre a anatomia de um bom plano de trading, o que ele deve ter. E vamos, como sempre, como a gente gosta, de trazer na prática como você pode criar seu plano de trading. Eu vou mostrar o plano de trading aqui, mostrar um plano de trading. Tem mais de 10 páginas, para você ter uma ideia. Aqui é um plano de trading modelo que nós oferecemos ele para quem participa do nosso curso. E eu vou oferecer como um bônus, gratuitamente, para quem está assistindo esse webinar ao vivo. Então, hoje é dia 14 de janeiro, até alguns dias depois desse webinar. Se alguém mandar um e-mail para a gente, eu vou enviar uma cópia dele, para você poder preencher. Eu vou passar por ele todo aqui, se você é capaz de criar o seu próprio. Mas, como bônus, já vai ter o documento pronto, mastigadinho para você, um modelo para você só, e preenchendo. Então, antes de entrar no assunto, falar um pouquinho de quem sou eu. Meu nome é Bruno, eu sou um trader com mais de 5 anos de experiência no mercado de Forex. Só no mercado de Forex, tem mais de 5 anos. Mais de 10 anos de experiência como educador. Fundei o Forex Social, que é um website com ferramentas para traders. Te convido a entrar lá para conhecer diversas ferramentas, jogos, para você aprender a operar e ir aprofundando o mercado financeiro de forma lúdica, digamos assim. E também, sou fundador do canal Forex Social no YouTube, e hoje a gente tem mais de 300 vídeos gratuitos, para você poder acompanhar todo o nosso trabalho lá. A gente fala de psicologia, de tudo isso que a gente está falando aqui nesse webinar, você tem lá no nosso canal. Então, assim, tenha uma bagagem, tenha uma experiência aí, para poder falar o que nós estamos trazendo aqui para você hoje. Então, já vou começar com uma frase aqui, bem interessante, para ser sincero, eu não sei de quem é essa frase, mas eu acho que ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é o seguinte. Desenvolva um plano antes de operar, ou desenvolva depois, com menos capital e mais frustração. Então, o que essa frase aqui está dizendo? Que você pode desenvolver um seu plano antes de começar a operar e interagir com os mercados, ou você pode fazer isso depois, mas se você for fazer depois, muito provavelmente você vai ter perdido dinheiro e vai estar frustrado com os mercados. É uma forma divertida para falar aqui da importância de você ter um plano, de planejar o seu trading. Está certo? Então, eu queria trazer aqui para você uma visão de que você, como trader, é uma empresa. Não só você é um chefe de si mesmo, mas você é uma empresa como um todo, que tem custos, tem metas e tem rotina. Toda empresa tem custos. A gente já falou em vídeos passados como que você não pode, como trader, querer acertar 100% das operações. Mas não existe. Você tem trades que vão ser negativas e isso entra nos seus custos como trader. Mas além de ter custos, uma empresa tem metas, tem rotinas. Todo dia alguém vai lá, abre a porta da empresa para receber os clientes, chega no final do dia, apaga as luzes, fecha a porta. E a mesma coisa serve para um trader. Então, você tem que começar a desenvolver essa visão de ser uma empresa, de ter uma visão profissional se você quiser ter uma consistência de um profissional. E nessa linha, o seu plano de trading é o seu planejamento estratégico ou plano de negócios. E ele vai te servir de guia para te ajudar a seguir sua estratégia e alcançar seus objetivos. Em uma empresa sem planos, sucesso ou fracasso são apenas acaso. Então, eu queria te convidar a pensar isso aqui. Se você nunca ouviu falar em planejamento estratégico ou plano de negócios, uma empresa bem sucedida, via de regra, ela vai ter uma missão, uma visão no mínimo. Que é o quê? Uma visão onde que nós queremos estar daqui a cinco anos? Onde que nós queremos estar daqui a dez anos? Isso é indispensável, inclusive, para você poder alinhar os esforços de todo mundo que está ligado naquela empresa ali. No seu caso como trader, às vezes você não tem funcionário, mas você tem outros que a gente chama stakeholders. Você tem a sua esposa ou o seu marido, você tem outras pessoas na sua família. Que é importante você ter claro a sua visão, para você poder comunicar a sua visão para essas pessoas. E é importantíssima essa questão de saber onde você quer chegar. A missão é qual é o seu business, qual é o seu negócio como empresa. Como trader, qual é o seu negócio? Você já parou para pensar nisso? Eu gosto de uma definição, por exemplo, que diz que o trader é alguém que é remunerado por correr risco. O negócio dele é risco, se você parar para pensar. Então, no final das contas, o principal objetivo do plano de trading é te ajudar a seguir a sua estratégia. Te ajudar a se manter no caminho que você mesmo planejou. Então, o plano de trading é a externalização desse caminho que você pensou que você quer seguir. Tá certo? E com isso, você já vai sair na frente da imensa maioria. Eu volto aqui naqueles 82% que a gente sempre fala. Muita gente sai operando sem saber onde quer chegar, como que vai, não tem rotina. E se você tiver seu plano de trading e seguir seu plano de trading, você já vai estar dando os primeiros passos para se diferenciar. É óbvio que você tem que entender de análise técnica, entender de gestão de risco, entender de psicologia de trading, que são todos os assuntos que a gente já veio abordando até aqui. Se você está chegando agora, te convido a ir lá no canal da TICMU no YouTube. Você procura TICMU no YouTube, vai na playlist em português e assiste os vídeos anteriores para você entender toda essa parte que vai culminar no seu plano de trading. Então, vamos ver como criar um bom plano de trading. Ainda que não exista consenso sobre o que deve ter ou como deve ser estruturado um plano de trading, algumas coisas são indispensáveis. Indispensáveis. Falando certinho. Então, vamos ver as regras para um bom plano de trading. Primeiro, registre seu plano no papel. É muito comum a gente falar Ah, eu já sei minhas regras de entrada no mercado, já sei como que vou funcionar e está beleza. Mas é importantíssimo você registrar no papel. Óbvio que no papel está entre aspas aí, que não tem que ser papel e caneta no lápis, escrever num papel feito de árvores, digamos assim. Você pode ter um documento que você criou no seu computador que você registre. Está lá. O importante é externalizar, escrever. Outra coisa importante, você registrar o seu progresso. Então, aqui a gente já vai trazendo mais uma característica de um plano de trading, é que ele é vivo, de certa forma. Não é algo que você escreve, deixa lá e nunca mais modifica. Ele serve para você ir acompanhando o seu progresso. E aqui também a gente já vai percebendo uma característica do nosso plano de trading, que ele não é simplesmente você registrar a sua estratégia. É importante a gente entender essa diferença. A estratégia define pontos de entrada, pontos de saída, onde vai estar o stop, onde vai estar o take profit. O plano de trading vai muito além disso. E a gente vai entender como que ele vai além. Ele inclui a estratégia ou as estratégias, mas vai muito além. Inclusive, podendo ter o seu journal, o seu diário de trading dentro do seu plano de trading. Mesmo que não tenha o diário de todas as operações, pelo menos de tempos em tempos, você ir registrando o seu progresso em termos de psicologia de trading, de entendimento de mercado, de desempenho em termos percentuais mesmo dos seus resultados. Enfim, está ali sempre registrando o seu progresso. Importante, obviamente, ter regras para controlar a parte financeira. Então, outra questão interessante aqui de separar o plano de trading de uma estratégia, que muitas vezes tem uma estratégia ali assim, quando eu tiver tal padrão de vela que está acontecendo, no nível de confluência e tal, eu vou entrar comprado. Beleza, isso aí é a estratégia. Mas o plano de trading é que vai te falar o seguinte, eu vou, nessa trade que eu vou entrar, eu vou arriscar X% da minha conta. Ou, se eu já tiver arriscado X% da minha conta no dia, eu não posso entrar mais. Ou, se eu já tiver tantas operações abertas com o risco máximo que eu quero estar correndo já sendo executado, eu não posso abrir outra operação, eu tenho que fechar outra para abrir outra. É importante ter todas essas regras bem definidas no seu plano de trading. Então, explicado isso tudo, vamos lá, vamos ver os elementos de um bom plano de trading. Primeiro, qual a sua motivação para operar nos mercados? Isso vai estar escrito lá. E é importante, pode parecer óbvio. Ah, eu quero ganhar dinheiro. Mas talvez não seja a sua principal motivação. Tem gente que já tem dinheiro, por exemplo. Ou talvez a sua principal motivação seja eu quero ter liberdade. Eu não quero ter chefe. Eu gosto do desafio. Enfim, entender qual é a sua motivação, refletir sobre isso e registrar. Por que você optou por seguir esse caminho de trader? Então, como eu falei, é viver disso? É ter uma conta de aposentadoria? Tem gente que é isso, tem um trabalho, já tem uma profissão, que tem o seu salário, e vai ali um pouquinho aportando na sua conta de trading, que ele quer crescer para poder, daqui a 10, 15 anos, aposentar e viver dessa renda. Ou você simplesmente curte o desafio, como eu falei? Todas as suas possibilidades estão aí e você tem que pensar o que tem a ver com você. Segundo elemento importantíssimo. Qual é a sua atitude em relação a risco? As pessoas são diferentes. Tem pessoa que pode ver uma conta, vamos supor que a pessoa tem mil dólares, que pode ver o capital dela lá baixando em 100 dólares, ou seja, 10% dessa conta, e ficar tranquilo. Tem gente que vê isso e já fica desesperado. Qual é o seu perfil? Você é mais arrojado? Mais conservador? Então, isso tem que estar... Você tem que ter refletido sobre isso e isso tem que estar expresso no seu plano de trading. Então, mais uma vez aqui o que eu expliquei. Você prefere arriscar pouco? Gosta de arriscar muito? Como você se sentiria com um down down de 15%? Então, uma coisa que eu já comentei em um outro webinar, que é uma coisa, uma forma interessante de você avaliar isso, é quando você está com uma operação aberta e correndo risco e você deita para dormir. O quão tranquilo que você fica com aquilo ali? Talvez se você não consegue dormir bem, não consegue parar de pensar naquela operação, você está tomando um risco maior do que você é adequado para o seu perfil. Terceiro ponto importante. Qual o seu perfil como trader? E aqui a gente está falando o seguinte. Seu perfil é um perfil de scalper, day trader, swing trader, position trader? A maioria das pessoas que chegam no mercado financeiro, como eu já comentei, muitas vezes esperando que eles ficassem ricos da noite para o dia, já vai direto para o scalping, querendo fazer várias operações por dia, ganhar poucos pips. Mas talvez isso não seja o seu perfil. Às vezes você está fazendo scalper e você vê que o seu coração está palpitando, você está ali com muita adrenalina, e talvez não seja isso que você quer. Você pode ser... Um scalper é um tipo de day trader, mas tem day traders que não são scalpers, que já operam com um gráfico um pouquinho maior. Ou um swing trader que deixa alguns dias. Como que você vai entender isso? É um pouco na prática. É um exercício de reflexão. Por que você vai ter que reparar e perceber? Pô, eu estou aqui como day trader. Eu fico satisfeito com a quantidade de operações que estão aparecendo para mim? Ou ainda, swing trader, que tem o projeto Trader Tranquilão, por exemplo, do Forex Social, que a gente fica... Por exemplo, na semana passada não abrimos uma operação. Como é que você se sentiria? Ou ainda, relação risco-recompensa. Como é que você se sentiria tendo várias operações pequenininhas tendo prejuízo? Vamos supor, seis operações pequenininhas tendo prejuízo para poder ter um grande lucro depois. Está ok para você? Ou você precisa de ter vários reforços positivos, digamos assim, e ter vários lucrinhos ou mais ou menos a mesma quantidade de lucro e prejuízo? Que aí eu já estou falando daquela relação risco-recompensa, que você tem que se perguntar qual que se adequa ao seu perfil. Por isso que a gente tem que tomar cuidado de ver a gente fazendo vídeo, ah, não funciona swing trader, não funciona scalper. As pessoas são diferentes, tem perfil diferente, tem motivações diferentes, tem disponibilidades diferentes para operar. Então, isso tudo você tem que refletir. É óbvio que, no final das contas, você quer ganhar dinheiro com o mercado. Então, não adianta você falar, ah, meu perfil é de operar uma vez por dia em diferentes horários. Talvez isso não vai funcionar, porque você não tem uma consistência no horário de pegar o mercado fechando, por exemplo. Então, é óbvio que você tem que adequar o seu perfil também à coisa que dá dinheiro, balançar as duas coisas, mas é importantíssimo você se conhecer e qual o tipo de trader que você quer ser. Quarto fator importante de você pensar quando está criando um plano de trading. Quanto tempo você tem disponível para negociar? Às vezes a pessoa acha que pode, ao longo do dia, no trabalho, dar umas olhadinhas no gráfico ali e tomar uma decisão, mas isso não funciona. Porque, mais uma vez, você não vai ter consistência. Você nem vai conseguir operar bem e nem vai conseguir trabalhar direito. Então, talvez se você ainda está trabalhando, tem um emprego que é a sua principal fonte de renda, e eu não te aconselho a largar essa fonte de renda por um bom tempo até você ter uma consistência e ter bastante capital, talvez valha a pena você pensar em ser um swing trader, operar no final do dia. Ou talvez no seu trabalho você consegue, no mesmo horário, ter umas pausinhas, aí você consegue, por exemplo, operar com gráfico de quatro horas. Ou de hora em hora, você consegue ali parar, tirar dois minutos e olhar. Talvez você consiga? Ok. Mas é importante que tenha algum nível de consistência. Que seja, por exemplo, sempre... Tem gente que opera, por exemplo, só abertura de Londres. Eu fico sempre falando aqui do trader tranquilo aqui no final do dia, mas também tem gente que opera só abertura de Londres. Ou abertura de Nova York. Então, eu vou tirar 15 minutos por dia para operar a abertura de Nova York, avaliar se tem alguma oportunidade, se não tiver, estou fora e pronto. Importante você entender isso e pensar essa rotina, tá? Então, aqui, essas perguntas que eu comentei. Você tem tempo integral? Algumas horas por dia? É apenas um hobby e quer fazer esporadicamente? Também é possível. Mas aí você tem que saber que o seu resultado também vai ser um pouco menos consistente, se for o caso. Quinto elemento indispensável num plano de trading. Qual o seu nível de conhecimento em relação ao mercado? Lembra que eu falei que você tem que constantemente atualizar o seu plano de trading? Então, você tem que fazer uma autoavaliação. Quanto que eu já sei dos padrões de vela? Que eu comentei aqui, por exemplo, na última aula a gente falou de padrões avançados. Quanto eu conheço dos padrões avançados? Quanto mais eu devia conhecer? Quanto que eu entendo de análise fundamentalista? O que que move os pares? Eu entendo de economia. Eu sei para que serve um banco central. Eu sei o que que a taxa de juros influencia nas moedas ou não. Então, é importante você ter isso no seu plano de trading. Por quê? O que que eu estou falando aqui? Por mais que você esteja começando agora e, por exemplo, nem opere uma conta real, você já pode fazer um plano de trading, de que isso é uma forma de você se desenvolver muito mais rápido do que ficar só na tentativa e erro. Porque você vai ter uma estruturação do seu raciocínio e dos seus atos. E com isso você vai, por exemplo, nesse caso aqui, ter claro o que você precisa de aprender. Tá certo? Então, alguns exemplos aqui. Você é muito familiar, precisa aprofundar alguma área, como eu já falei. Então, resumindo aqui, antes da gente ir lá para a prática, ver um plano de trading na prática. Partes de um bom plano de trading. Ele vai envolver uma parte de autoconhecimento, que a gente falou. Minhas motivações, meu perfil, o que que me deixa feliz, o que que me deixa triste, o que que me deixa ansioso. Qual o tipo de estratégia que eu vou me sentir bem. Atitude diante do risco. Eu gosto de arriscar, não gosto. É bom lembrar o seguinte, tem gente que fala, eu gosto de arriscar, não tem problema em perder 10%. E a pessoa fala isso quando ele está com uma conta de 100 dólares, uma conta de 50 dólares. Mas pense você com dinheiro de verdade. Uma conta, sei lá, de 10 mil dólares, que para a maioria das pessoas que eu acredito que estão assistindo, 10 mil dólares já é bastante dinheiro, 35 mil reais, 40 mil reais. E aí, qual que vai ser a sua atitude diante de risco se você estiver perdendo 1% disso? Ou 10% de... Se você estiver perdendo 1.000 dólares, 3.500 reais em um dia, como é que você vai se sentir? Outra parte importante, objetivos e metas. Aí nós vamos ver aqui, já na parte prática, como você definir seus objetivos e suas metas. É complicado no mercado financeiro você ter meta financeira muito clara, mas você tem que, sim, saber quanto você quer ganhar e espera ganhar. Qual que é a expectativa da sua estratégia? Tipo de trading, qual que vai ser o seu tipo? Vai ser scalp, day trade, esse tipo de coisa. Mercados e instrumentos. O que você vai operar? Você vai operar índice, vai operar moedas, vai operar commodities, petróleo, ouro? Isso é importantíssimo, naquela linha dele te manter no que você quer. Se você colocou que você vai operar índice, você não vai ficar procurando oportunidade no Bitcoin como trader. O seu plano de trading é seu mapa que te evita de você fazer cagada. É o seu... Para você se proteger de si mesmo, digamos assim. Que muitas vezes a gente vai na ansiedade querendo fazer coisas que estão fora. Obviamente tem que estar descrito ali suas estratégias, o seu sistema de trade, pontos de entrada, pontos de saída. Onde que vai estar seu take, onde que vai estar seu stock loss, esse tipo de coisa. Então essas são as partes de um plano de trade. Além disso, como a gente já comentou, uma autoavaliação e avaliação das estratégias utilizadas. Isso você pode fazer semanalmente, dependendo da sua frequência de trade, para fazer sentido. Se você... Desculpa. Se você faz scalping, day trading, talvez faça sentido você fazer uma autoavaliação todo dia. Ou uma vez por semana. Se você faz swing trading, talvez faça sentido você a cada dois meses. Enfim, ele vai variar. Mas é importante que o seu plano de trade inclua isso. Está certo? Recapitulando aqui, em que ele vai te ajudar? Um, deixar as emoções de fora. Como a gente já viu, 70% do trading é psicologia. Então você tem um plano ali que você vai seguir e vai te ajudar a ficar de fora emoções de tipo de você ver um negócio e falar, nossa, quero entrar, vou operar. Aí você olha, está no meu plano de trade? Não está, estou fora. E com isso você minimiza as emoções. Outra emoção que você deixa de fora é um medo. Você está lá no lucro, você está lá num lucro bacana, mas ainda não chegou no seu take profit, que está no seu plano de trade. Em vez de você ficar ali tentado a fechar aquela operação e ter lucro pequeno, você deixa a emoção de fora e fala, eu vou seguir meu plano de trade. O clássico do trader iniciante que perde dinheiro, por que que é? Ele deixa as trades vencedoras pouco tempo abertas e deixa as vendedoras aumentando e o prejuízo aumentando. Então ele tem que controlar esse medo de deixar a operação vencedora aberta e o medo de fechar uma operação perdedora. E o plano de trade te ajuda nisso. Então ele conhece tudo, ele vai te ajudar a ter um trading mais relaxado. Você vai estar seguindo o seu plano e como a gente falou, o seu plano vai ser revisado de tempos em tempos. Ele pode mudar, mas você vai estar sempre relaxado porque você está seguindo o seu plano. Ele vai te ajudar também a acompanhar seu desempenho e seu desenvolvimento como trader. Muitas vezes a gente tem trader iniciante que está ali operando, abrindo, fechando e nem sabe se está tendo lucro, se está prejuízo, como é que está a conta, se está melhorando. O plano de trading nessa parte de autoavaliação vai te ajudar nisso. E com isso tudo ele vai te ajudar a ter resultados consistentes, que é o que a gente quer no final das contas. Então, resumindo o resumo, um plano de trading vai te ajudar a se tornar mais disciplinado, uma característica indispensável para traders que são consistentes e conseguem lucros constantes. Está certo? Espero que até aqui esteja ficando clara a importância do plano de trading. Lembrando, se tiver alguma pergunta, você pode usar a área de perguntas para poder fazer qualquer pergunta ou comentário. Então, vamos para a prática? Já falei, falei, falei. E como eu tinha comentado antes, nós vamos mostrar aqui na prática um plano de trading para você poder conhecer e criar o seu próprio baseado nele. Talvez, se você não chegou no início, eu falei também que se você quiser esse plano de trading que nós vamos mostrar, por algum tempo, por alguns dias, esse é um plano de trading que a gente geralmente só disponibiliza para quem faz o nosso curso, mas por alguns dias, para quem tiver assistido esse webinar, vai poder mandar um e-mail para a gente, que eu vou mandar ele, vou te dar acesso a ele aberto, digamos assim, para você editar e criar o seu próprio. Então, vamos lá? Vou aqui para o modelo de plano de trading que a gente tem. Vou dar um zoom aqui. Então, sobre esse plano de trading e algumas instruções. Ele foi criado pela equipe do Forex Social, que trabalha comigo, eu e outros parceiros, para ajudar os alunos do curso e serve para qualquer mercado, não só o mercado de Forex. É importante você saber isso. Você deve encarar esse documento como uma referência para criar seu próprio plano de trading e pode modificá-lo conforme a sua necessidade, obviamente. Quando você estiver respondendo as perguntas, seja o mais descritivo possível. Escreva o máximo que conseguir em cada um dos campos. E, como eu falei já também, idealmente, esse plano de trading deve ser revisado a cada seis meses. Eu já estou com o plano de trading aberto, pelo que eu estou vendo, parece que ainda está lá na tela do slide, mas eu vou seguindo aqui, daqui a pouco vai atualizar para você as telas aí. Bom, então ele tem um índice aqui, que eu passei pelo índice. E nós já chegamos aqui na área de autoconhecimento. E tem aqui, assim, não ignore ou pule essa parte. Ela pode ser a diferença entre seu sucesso e fracasso. Eu estou vendo que parece que o vídeo está um pouquinho atrasado e tal, mas eu vou lendo aqui e vai dar para você acompanhar. Qualquer coisa, deixa um comentário aí, tá? Primeira pergunta aí, que vai estar no plano de trading. Por que quero ser um trader? Vou dar mais um zoom aqui, para poder... Acho que fica melhor para você ver, né? Para vocês verem aí. Aí, olha só, é tudo que está em cinza aí, um pouco mais claro, dentro da caixinha branca, é exemplo, tá? Que quando você estiver criando o seu, você pode apagar, tá? Então, e aqui o que está abaixo da pergunta é... Um detalhamento sobre a pergunta. Por que quero ser um trader? Aí tem aí, ó. Quero ser um trader por quê? Em linha geral, meus objetivos como trader são. Então, aqui, alguns exemplos. Eu fico empolgado com o desafio. Quero gerar dinheiro suficiente para sustentar minha família. Quero ter um estilo de vida que me permita viajar. Esses são alguns exemplos de resposta. Qual é o meu estilo? Próxima pergunta aqui. É agressivo? Ansioso? Tranquilo? Paciente? Então, aqui... Tchau, tchau. Tem aqui, assim. Minha principal fraqueza é... Outras fraquezas que tenho são... Exemplos de fraquezas aqui. Tentar vingar perdas. O que resulta quase sempre em mais perdas. Um exemplo de fraqueza aqui. O que é vingar perdas? E f sins... O que é vingar perdas? Tentar vingar perdas... Vingar perdas... Porque a gente tem ra decolor... Não para... Não para... membro Não para... Não para... Não para... Legenda Adriana Zanotto Próximo item aqui do plano Estão comentando aí nas perguntas que está travando E o pior é que o meu computador não tem nada rodando Eu acho que é o horário mesmo A internet, não sei se chega mais gente aqui no prédio No bairro Enfim, mas eu vou Eu vou tentar ir mais devagar para ver se a tela acompanha Pronto, atualizou aí Eu estou vendo aqui que ele está bem agarrado Então, próxima pergunta aí Lembrando que também vai ter esse para todo mundo que quiser Eu estou passando por ele menos E fazendo alguns comentários importantes aqui Então, vamos lá Continuando Quanto tempo tenho disponível durante o dia para operar? É A gente já explicou, né Aí algumas coisas Um tempo que me permite de trader com tranquilidade Consigo estar em frente do computador sempre no mesmo horário? É uma coisa que você tem que se perguntar Próxima pergunta Como eu classificaria meu conhecimento sobre mercados e trading? Quanto tempo de estudo eu já tenho? Preciso estudar quanto mais para sentir que sei muito Sobre os mercados financeiros que pretendo operar? Importantíssimo isso Que nem eu falei Você não precisa de já saber tudo sobre trading Para poder começar a operar Mas é importante você saber o que você não sabe Digamos assim Tá certo? Lembrando que talvez você possa saber Teoricamente a parte de psicologia Mas ainda precisa de saber mais na prática Agora vamos aqui Para a parte de objetivos e metas Quais são os meus objetivos para esse ano? O que vou fazer para alcançar esses objetivos? Nesse caso ainda não são objetivos em termos financeiros Em linhas gerais Alguns exemplos Ah, meu objetivo é encontrar um bom coach Um bom mentor Meu objetivo é seguir meu plano de trading durante o ano todo Sem realizar operações loucas Meu objetivo é fazer um curso de trading Para poder ter uma base melhor Aqui pode ser por ano Ou para os próximos seis meses E como eu comentei Pode parecer bobeira isso Mas você vai ver que a hora que você parar para pensar E para externalizar essas questões todas Isso vai fazer muita diferença Na sua execução também Aqui sim Já tem aqui Quais as minhas metas financeiras? Aí aqui A gente sugere Seja específico em relação ao percentual Qual o percentual por semana? Quanto por dia? Quanto por mês? Em alguns casos Pode não fazer sentido uma meta diária Por exemplo Se você é um swing trader Eu já comentei Que um swing trader é aquele que abre Não abre operação todo dia Ele usa o gráfico diário Ou de quatro horas O que é importantíssimo aqui? Seja realista Não seja igual esses bobos Que acham que vão ter Cem reais de retorno Desculpa Cem por cento de retorno Por semana Ou por mês Que seja Porque você pode ter Cem por cento de retorno no mês? Pode Mas para isso Provavelmente você vai ter corrido Um risco exorbitante Você pode até fazer isso Com uma continha pequena Que você tenha Mais para poder Satisfazer essa vontade Mas não com a sua conta principal Que você está executando Seu plano de trade Tá? Então seja realista Saiba que Alguns dos melhores traders Do mundo Fazem 20% ao ano Dá para fazer isso Mais como um trader de varejo? Dá Porque você não tem que Gerenciar dinheiro dos outros E tal Mas Seja realista Tá bom? Próxima pergunta Aqui Quanto de risco Estou disposto A correr? Aí aqui também Nossa orientação é Seja específico Em relação a risco Máximo Por operação E Drawdown Que você está disposto A correr Máximo Por dia Por semana Por mês Aí você vai definir Qual o tamanho De lote Que eu vou usar Qual o máximo De operações Abertas Ou exposição Máxima Tá? É Comentando aqui Eu sei que a tela Está demorando A atualizar Infelizmente Mas Eu estou Tentando ir bem devagar Aqui para dar tempo De atualizar a tela Então continuando aqui O que é importante Você não só Ter aqui Nessa questão Do risco a correr Não só Está claro Para você Risco de uma operação Mas aquela questão Que eu comentei O limite máximo Da conta É muito importante Talvez você ter assim Se eu perder 2% no dia Eu parei e saí Não vou continuar Certo? Próximo bloco Aqui É Mercados E timeframes Então aqui Você vai definir O que? Quais mercados Vou operar Vou operar Apenas Forex Vou operar Metais Comodities Bitcoins CFDs De índices Ações Outra coisa é Minhas estratégias Serão usadas Da mesma forma Em todos os mercados Então Tenha definido Isso aqui Que nem eu falei Tenha claro O que você vai operar Aqui ainda Não os instrumentos Mercado Eu vou operar Forex E metais E é isso E não fica procurando Outras coisas Escreva E tem aqui Definido No seu plano De trade Próximo aqui É Quais instrumentos Eu vou operar Por quê? Então No caso de Forex Quais pares? Todos? Apenas os Que a gente chama De majors Ou apenas um? No caso de índice Quais índices? Esse P500 Da Bolsa de Nova York DAX Da Alemanha E é importante Você definir Aqui também O porquê Por que Que você vai operar Apenas os Pares majors Que são os maiores? Ah, porque eles Têm mais liquidez Ou porque Ele se movimenta Mais no horário Que eu vou estar Disposto a operar Ou Ah, eu vou operar O AUD JPY Que é o Dóla australiano E em japonês Porque eu opero De madrugada E ele se movimenta Nesse horário Vou operar Bolsa de Nova York Porque eu consigo Pegar a abertura O melhor horário Para mim Pegar a abertura Hoje ele está abrindo Aqui no Brasil Perto de meio dia Certo? Próxima questão aqui Quais time frames Vou utilizar Para fazer Minhas análises E operar Ou seja Qual tipo de trader Eu sou? Eu sou um scalper? Eu sou um day trader? Eu sou um Swim trader? Eu sou um position trader? Aqui Você tem que se lembrar Lá do exercício De autoconhecimento E das suas características Pessoais Lembrando que você pode fazer Talvez uma análise No semanal Para buscar Um viés Digamos assim E operar Num time frame De quatro horas Você pode fazer Uma análise Multi time frame Nada impede Tá? O importante É você ter definido E não ficar mudando O tempo inteiro É o que eu sempre Fico batendo Na minha tecla Para você ter resultados Consistentes Você tem que ter Uma consistência Na sua execução Outra coisa Estamos chegando Aqui numa parte Importantíssima Que pouca gente Pensa Mas que é Fundamental Que é a parte De Rotinas Então A primeira pergunta Aqui Na área de rotinas É O que vou fazer Antes do mercado Abrir Ou antes De começar A operar Diariamente Ou semanalmente Tá? Variando O time frame Que se opera Então isso aqui Muitas vezes É o diferencial Do trader Profissional Tá? Porque ele tem Uma rotina clara Pode ser Por exemplo Rever posições Abertas E ajustar Take profit Stop loss Se for o caso De uma estratégia Que a pessoa Muda O stop loss Ou take profit Depois que chega Num nível As vezes Você tem Uma estratégia O seguinte Que você Busca No semanal Uma Um filtro De pares Que você Tá afim De operar Ao longo Da semana Então Você tem Todo final De semana Todo domingo Você tem Ali seu ritual De olhar Os mercados Nos gráficos Diários Semanal Pra poder Falar Ah Na semana Que vem Eu vou Operar Só tal Par É o que eu faço Com a estratégia Do caçador De ondas gigantes Por exemplo Ou ainda Avaliar condições Do mercado O dólar Tá forte Os investidores Estão no modo Risk on Buscando risco Ou estão no modo Risk off Fugindo de risco Também é importante Outros tipos De rotina É Eu vou Tomar meu café Da manhã Em tal horário Vou acordar E ler lotistas Financeiras Vou tomar um banho Gelado Todo esse tipo De rotina Que você possa Sempre estar No seu melhor Estado mental Pra interagir Com os mercados Tá É importantíssimo Você não chegar Cada vez no mercado De uma forma Ou logo Antes de você começar A operar Você teve Um É um horário Que você tem Muito estresse Esse tipo de coisa Tem que ter uma rotina Pra você relaxar E chegar tranquilo No mercado E também É importante Você pensar O que eu vou fazer Depois Que o mercado Fechar No final do dia Ou no final Da semana Tá Uma coisa Por exemplo Que os scalpers De sucesso Costumam fazer É no final do dia Analisar Todas as trevas Daquele dia Ver o que ele errou O que ele podia melhorar Na estratégia Ou talvez Você vai no final do dia Procurar Por padrões De candlestick Que a sua estratégia Usa Esse tipo de coisa Tá Seguindo aqui Agora uma parte Importante Do plano de trading Muita gente acha Que o plano de trading É só isso Mas isso é só uma parte Do plano de trading Que é a parte Da estratégia Então Aqui você vai definir O seguinte Qual estratégia Ou quais estratégias Você vai utilizar E seguir Nesse campo aqui Você vai descrever Essa estratégia De forma Descritiva mesmo Textual E falar Qual que é o Edge Qual que é a vantagem Competitiva Dessa estratégia Por exemplo É Essa estratégia Aqui A vantagem Competitiva É Aproveitar Uma falta De balan Uma falta De equilíbrio Entre compradores E vendedores Quando tem Um rompimento De uma resistência Quais indicadores Essa é uma estratégia Que eu vou usar A média móvel De 20 Para poder filtrar Uma estratégia Que eu uso A linha de tendência Então aqui Você vai descrever Essas estratégias Aí aqui É a parte Do time frame Mas da estratégia Que a gente já falou De análise De como você vai operar Tá Aqui tem um pouco De confluência Com o anterior Mas é importante Você Descrever aqui Já a parte De execução Mesmo Vou usar gráfico De 5 minutos 15 minutos Enfim Aqui não tem muito Detalhe Para aprofundar Não Tá Mas fale Da sua estratégia Do time frame Dela Bom Aqui a parte Talvez Mais importante Que você Deva ter Até impressa E colocar na parede Colocar em frente Um monitor Bem grande Que é o seguinte Quais são as regras De entrada Descreva as regras Para ser utilizada Para entrar no mercado O que configura O seu setup Por que que eu falo Que é importante Isso ter aqui Porque muitas vezes O maior problema Que faz as pessoas Perderem dinheiro É Simplesmente Ficar entrando No mercado Sem seguir O seu plano De trade Tá Ó Tem uma Uma pergunta Aqui Que eu Sobre Que eu vou Responder no final Tá Que não é exatamente Sobre plano de trade Eu vou responder no final Vou continuar aqui No plano de trade E essa regra de entrada Tem que se possível Ser assim Regra Um É Vou dar um exemplo Bem banal aqui Estar Acima Da média De 20 Para entrar comprado Item 2 Fazer O padrão De vela XYZ 3 Não Pode ser Depois De 4 horas Da tarde Porque Eu sou um day trader E não vou querer levar Para o dia seguinte Então É importantíssimo Estar claro Isso aqui De ser uma coisa Que você pode Ticar Falar assim Marcar Sim Cumpriu esse critério Cumpriu esse critério Cumpriu esse critério Vou entrar Certo? Próximo aqui São as regras De saída No prejuízo Quais as regras Utilizadas Para sair da trade Quando ela vai Para o prejuízo? Qual que vai ser O stop loss Em pips Ou pontos Depende do que Você vai operar Mas você ter Aqui são exemplos Que nem eu falei Tudo que está aqui Dentro de cinza É um exemplo Então o exemplo é Vou ter um stop loss Sempre em X pips Vamos supor Se eu sou um scalper 10 pips Ou se eu sou Esses são os exemplos De regra no prejuízo Depois a gente tem As regras Para a saída No lucro Ou seja Qual que são Minhas regras De take profit? Tem gente Que está comentando Que está travando Sim Eu estou ciente Que está travando o vídeo Não tem muito O que posso fazer Não tem nada Mais na internet Aqui tem uma banda Boa de upload Mas eu estou indo Devagar Para vocês poderem Acompanhar todas as telas Está aí Está junto comigo Regras de saída No lucro Alguns exemplos Trailing stop loss Para quem não sabe O trailing stop loss É À medida que o preço Vai nascer ao favor O stop loss Vai acompanhando Para não deixar o preço Voltar muito Contra você Em alguns casos Você faz assim Depois que já tiver ido 100 pips Se a meu favor Ativa o stop loss De 10 pips Por exemplo Ou Um take profit Que vai ser duas vezes O que eu arrisquei Naquela operação Enfim Não existe uma regra Que vai ser a sua estratégia Que você vai detalhar aqui E que você vai sempre seguir Isso aqui vai estar lá Impresso Vai estar colado Na sua parede Para você Não fazer diferente Do que está no seu plano de trade Certo? Agora a gente chega Numa parte De expectativas Aqui nós estamos falando Da sua estratégia Tá? Primeiro A expectativa De ganho médio Em pips Qual que vai ser A média De Especialmente A perda Média Especialmente A perda Média Estão comentando aqui Com meio que A lentidão Porque eu estou usando O Modelo de plano De trading Online Nas próximas É que o Google Docs Fica usando Muita banda Das próximas vezes Agora nós estamos Encerrando Mas das próximas vezes Eu vou Usar um offline Então aqui Perda média Em pips Mais uma vez Eu peço Desculpa por essa dinâmica Não ter ficado muito boa Por causa desse documento Foi um aprendizado Lembrando que o documento Vai ser disponibilizado Para todo mundo Que mandar um e-mail Para a gente E nas próximas vezes Nós não vamos Mostrar mais Usar o Google Docs Mas que trave Vamos privilegiar Usar PDF Que fica Mais leve Tá Então Próximo Próximos fatores Aqui É Eu vou até fechar A apresentação Aqui Talvez também Libere um pouco De banda É O fator Que a gente É Tchau 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 ...sa sequência de perdas que todo trader tem. Certo? E a mesma coisa, a taxa de acerto esperada. Quando a gente falou de você ter uma noção básica de estatística, a gente falou que você tem que saber qual é o fator risco-recompensa e qual é a taxa de acerto. Que nada mais é que qual percentual de trades ou qual percentual de operações costuma fechar de lucro nesse sistema, nessa estratégia. Então, são seis em dez. De cada dez operações, seis eu fecho no lucro. Lembrando que isso é no universo de trades. Vamos supor que você tem cinco que você fecha no lucro. Nunca vai ser assim, lucro, prejuízo, lucro, prejuízo, lucro, prejuízo. Você tem que ter um volume, um conjunto de trades para você poder avaliar. Ok? E, por fim, o que a gente sugere? Que você tenha aí como anexo exemplos. Exemplos de entrada. Então, você tirar a print screen mesmo e colocar como anexo exemplos de entrada, exemplos de operações que deram certo, exemplos de operações que deram errado, para você enriquecer nesse documento seu. para você até poder um dia mostrar para outra pessoa, se um dia você quiser relembrar o que você estava pensando lá, seis meses atrás, quando você criou esse documento. Está certo? Então, é uma parte que pode ser bem legal, você ter esses print screens desses exemplos aí. Bom, então, era isso para o exemplo prático de plano de trading que a gente queria trazer. Agradeço você de ter acompanhado até aqui. E vou encerrar aqui com uma frase muito famosa, que eu gosto muito, que é o seguinte, ela é inglesa, ela faz mais sentido, que é o seguinte, plan your trade, trade your plan. Que é, planeje o seu trading, faça o trading de acordo com o seu plano. Essa frase tem que ser um mantra também de qualquer um que quer ser bem sucedido no mercado financeiro. Planeje o seu trading, trade de acordo com o seu plano. Beleza? Respondendo aqui rapidamente uma pergunta que chegou, enquanto isso eu vou deixar na tela aqui o nosso e-mail para quem quiser que eu dê acesso a esse documento. Acabaram de pedir aí, está aí na tela. É só mandar um e-mail falando, por favor, me dê o acesso. Idealmente, você tem conta Google, que aí eu te dou acesso ao documento, o documento vai estar travado, mas aí você pode usar a opção lá, criar uma cópia, que aí você vai criar uma cópia no seu Google Docs, e vai poder editar. Certo? A pergunta que chegou foi que, nem sei se a pessoa está online ainda, o sistema está falando que ele está offline, mas pergunta assim, tem como operar com uma conta de 200 dólares? Responder rapidamente, porque não tem nada a ver com o tema de hoje. Sim, tem como operar com uma conta de 200 dólares. E tomar cuidado também para você não ficar com a mentalidade, correta, querendo dobrar essa conta, que você pode conseguir, mas desenvolver uma mentalidade correta, quando você tiver uma conta grande, você operar com esse mesmo risco. Uma conta de 1.000 dólares, 50% dela é diferente de você estar arriscando 50% de uma conta de 100 dólares, em termos absolutos. Bom, então, é isso por hoje. Mais uma vez, eu agradeço por você ter acompanhado esse webinar. Se quiser, pode mandar lá e-mail para a gente, falando o que você achou, sugestão de melhoria no plano de trading, contando como que você vai fazer o seu plano de trading. Espero que você faça. Te garanto que isso vai mudar a sua forma de lidar com os mercados. Um grande abraço para você e até o próximo webinar.